Olá, crianças! Vamos ao início das nossas atividades de hoje. Nós vimos a introdução na aula passada sobre a próstata terrestre, onde nós estudamos as eras geológicas e, depois, o tectonismo, a formação das placas tectônicas. Vimos as placas tectônicas que existem em nosso planeta Terra, que ajudam na modificação do relevo. Nós encontramos também, nesse estudo, o saber que o maremoto de tsunami acontece do choque entre algumas placas tectônicas. E nos perguntamos, por que no Brasil não tem terremotos? Justamente, como eu falei na aula passada, os terremotos acontecem em áreas de encontros de placas tectônicas. E no Brasil, na região do território brasileiro, não tem encontro de placas tectônicas. O que possibilita, sim, não ter terremotos aqui. Por que? Nós estamos em cima da placa sul-americana, que faz extremidade com a placa de Nazca, aqui na região do Pacífico, do Chile, e também faz encontro com a placa sul-africana. Na África. Nós estamos no meio da placa sul-americana. Então, vamos ver agora, continuando os agentes internos, o vulcanismo. O vulcanismo também é uma consequência também do tectonismo. O vulcanismo é um fenômeno geológico que envolve derramamento ou movimentação do magma, gases e outros materiais advindos que vêm do interior da Terra para a superfície. O magma é o produto quente que está abaixo do manto, na região do núcleo. E quando acaba tendo explosões nessa região, quando há afastamento de placas tectônicas, o mapa é jogado para fora em regiões vulcânicas. E quando ele é jogado para fora, ele perde gases. E quando sai dos vulcões, ele se transforma em larvas. E as larvas, quando entram em contato com outros tipos de materiais, elas acabam queimando, claro, porque é muito quente. E depois, quando entram em contato com a água, acabam se tornando rochas. As rochas magmáticas. Ou formando as ilhas vulcânicas, quando os vulcões são no meio dos oceanos. O processo de vulcanismo é resultado das características de pressão e temperaturas contidas no subsolo. Além disso, os vulcões se estabelecem, em geral, em regiões que limitam placas tectônicas. Regiões de encontro de placas tectônicas. Que nas falhas, acaba sumindo magma e transformando em larvas. Salvo uma parte do vulcanismo que está ligada ao mundo quente da Terra. que fica por debaixo de uma placa tectônicas. Beleza? Então, vamos lá. O entendimento sobre o fenômeno do vulcanismo só foi começado a ser estudado no século XX. Na metade do século XX. No entanto, ainda se sabe muito pouco sobre quando o vulcão vai entrar em erupção. Tem vários vulcões pelo mundo que estão adormecidos. E de uma hora para a outra, ele pode entrar em erupção. Assim como não sabemos também quando é que uma placa tectônica vai entrar em cheque, em choque com a outra e vai causar um tsunami ou um terremoto. Para que assim possamos nos preparar. Não sabemos. Tudo acontece por um acaso. De uma base, de uma linha que ninguém conhece, que ninguém sabe que a qualquer hora pode estourar. E tem regiões vulcânicas de encontros de placas tectônicas. Que as erupções são bem violentas. Violentes até demais que nós já podemos observar em alguns filmes, retratando situações assim. Principalmente em ilhas, onde há um ar bem tropical, em regiões do Pacífico. A área do Oceano Pacífico é a área onde se tem mais vulcões. E também mais encontros de placas tectônicas. Beleza? Ao entrar em atividade, seus efeitos representam um grande risco para tudo aquilo que está ao seu redor. Porque geralmente ao redor dos vulcões se formam a grande mata, se formam as cidades, vilarejos. E com a explosão vai vir o quê? Os gases que vão ser soltos. A fumaça, a poeira tóxica, as cinzas. E que ali vai impossibilitar várias coisas naquela região. Assim também como prejudicar a respiração da população. E prejudica também os voos. Isso mesmo, porque a poeira, a fumaça que sai dos vulcões é altamente tóxica. Que além também ajuda a poluir o ar e aumentar o efeito estúfago. Assim também como é tóxica para os seres humanos. E impede uma visibilidade para que os aviões possam circular. Nós já ouvimos muito isso em alguns jornais. Que de vez em quando passa, onde tem situações de que um vulcão não entrou em erupção totalmente. Mas ele começou a liberar fumaças. Já é um preceito para se entrar em erupção. Então, vamos lá. Nós já vimos o vulcanismo. Agora nós vamos ver os agentes externos. Que estão afora. Nós vimos o encontro das placas tectônicas. Que são agentes internos. O vulcanismo que faz parte dos agentes internos. Os terremotos, avalos, sismos, tsunamis. Que tudo são consequência dos agentes internos do relevo. E agora nós vamos ver os agentes externos. Que é o intemperismo. E nós temos dois tipos de intemperismo. O químico e o físico. Então, lá. Professor, e o que é intemperismo? Você pode acompanhar no seu livro. Na continuação do capítulo 5. Beleza? Nós vamos lá. Intemperismo é um processo que altera físico ou quimicamente as rochas e seus materiais. Tendo principais fatores o clima e o relevo. O processo de sedimentação e o processo de erosão. O intemperismo também é conhecido como meteorização. Consiste na alteração física e química das rochas e seus materiais. Como eu já falei. É um importante agente no processo de formação e transformação de solos. E modelador do relevo do espaço geográfico. Onde acontece este intemperismo. Existem dois tipos de intemperismo. Como eu já falei. E o que é o intemperismo químico? É a quebra da estrutura química dos minerais que compõem as rochas ou sedimentos. O material de origem. É como se houvesse a destruição do material de origem. E ali começasse a nascer outro tipo de rocha. É alterado quimicamente. Que lá no ensino velho vocês vão estudar a disciplina de química. Os átomos, os elétrons e outros tipos de substâncias também. Que vão ser utilizadas. Santo na química quanto na física. As rochas então, o intemperismo químico, sofre um processo de decomposição. Elas vão se mutando. A intensidade desse intemperismo, do intemperismo químico. É relacionada com a temperatura, a pluviosidade, a vegetação. Ocorrendo principalmente nas regiões intertropicais. Onde há uma variação de clima. Hora seco, hora chuvoso, frio ou moderado. E acaba ajudando na modificação do processo de decomposição das rochas. E dos seus materiais. E assim vai possibilitar nascer novas rochas com alterações químicas. Não obtendo mais o material original. Nós temos também o intemperismo físico. Que é a desagregação ou desintegração. Lá no químico nós temos a decomposição. Vamos se divanchando aos poucos. Tipo quando uma pessoa morre, que quando é enterrada, passa por um processo de decomposição. Vai se desfazendo aos poucos. Não. O físico é uma desagregação. Quando a gente for tirar os pedaços de um lado para o outro. Desintegração do material de origem. Sem que haja uma alteração química. Como assim, professor? Um grande exemplo de intemperismo físico. Aparece às vezes ou no livro de ciência ou no livro de geografia. É uma planta que a sermente dela foi jogada debaixo de uma rocha. Não sei como chegou lá. Debaixo dessa rocha. A força da natureza. A força de crescer da planta. Atravessa a rocha. Vai quebrando ela. Vai rachando no meio. E a planta, a árvore, está quando cresce. Fica no meio da rocha. Ela separou a rocha. Ela dividiu a rocha nesse processo de desagregação do material rochoso. Ele, portanto, o intemperismo físico, ele desagrega fragmentos. Pequenos fragmentos, como a planta fez nessa rocha. Cada vez menores. Que assim possa ser observado e possa ser situado. Ele acontece mais em regiões desérticas ou de clima semiárido. Porque é um processo mais intenso. Por exemplo, aqui na região do Nordeste, no clima mais semiárido que nós temos. Acontece muito esse intemperismo físico. Até também nos solos. Por exemplo, um solo. Um solo que é lindo, mas quando passa por um processo de seca. Acaba rachando, acaba se afastando. Isso é um processo de intemperismo físico. Então, gente. Essa foi a nossa aula. E agora nós vamos passar para a atividade. No livro, ainda vai ficar faltando as rochas. Que é assunto da próxima aula. Beleza? Grande abraço.